Voluntários e representantes de empresas atendidas pela agência Contexto e servidores da Secretaria de Assistência Social trabalharam desde o final da tarde para preparar a sopa. Além de todos os ingredientes e temperos fresquinhos, trabalham com muito amor. Uma sopa muito nutritiva, nós estamos fazendo uma canja de galinha muito saborosa, feita com todo o carinho. Os organizadores levaram em conta para definir a data da ação solidária o início do inverno. E nada poderia ser mais típico, o começo da estação mais fria com chuva. Pensando no início do inverno, a gente teve a ideia de fazer esse projeto, nos juntamos à ação social e aos clientes e o que a gente quer agora é plantar nas pessoas a vontade de ajudar. Se a gente conseguir despertar em cada um a vontade de ajudar, de fazer diferente, de ir além, de olhar para o próximo com mais carinho, nossa missão hoje vai estar cumprida. Todas as empresas parceiras fizeram um abraço muito caloroso, nós somos muito agradecidos por essa colaboração numa situação tão pertinente. Porque quando a gente fala da pessoa que trabalha com material reciclado, a gente entende que ela está usando aquilo para sustentar a sua família e cuidando da nossa também. Afinal de contas, ela está se preocupando com o meio ambiente, que é uma preocupação hoje de todos nós. Em pouco tempo, o alimento ficou no ponto. Aí foi a hora de pôr a sopa nos marmiteques para se manter aquecida. Aos poucos, tudo foi ficando pronto para a entrega. Três equipes foram acionadas para levar até os bairros onde as famílias de coletores de lixo reciclável moram. Nossa equipe fez imagens das entregas na Vila São Pedro. Ao todo, no município, 175 porções para 40 famílias. Alimento para uma noite apenas, mas cheio de amor e significado. Ação que deve ser repetida. Esse é só o primeiro dos projetos que a agência está encabeçando. A gente tem sim a ideia de fazer outros projetos com outros públicos e sempre contando com a ajuda da ação social. A Secretaria de Assistência Social aproveitou a oportunidade para entregar cobertores às famílias. Eles são frutos da doação que a gente recebeu da campanha do agasalho. E são famílias que estão necessitando? Sim, são pessoas de vulnerabilidade social. E até a gente fala, toda a campanha do agasalho, a gente já está fazendo a entrega. Estamos priorizando sim famílias de idosos com crianças ou pessoas acamadas que têm alguma doença que acabe prejudicando ainda mais no inverno. As famílias beneficiadas com a sopa também receberam kits de higiene pessoal. A Atlas doou este fogão para a Casa Missão SOS Vida.